Um dia a gente vai na igreja, tem aquela cantina lá, mas a gente nunca comprou nada. Mas é assim mesmo, meu filho, tá? Mas é que o problema é que os irmãos nem sonham a situação que nós passamos em casa. Mas um dia Deus vai tocar no coração de alguém e Deus vai nos ajudar, tá bom? Eu queria comer muito aquelas coisas, mas a gente vai em casa e não tem nada pra comer. É, eu sei, meu filho, mas Deus vai entrar com providência, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência na sua vida, na minha vida. E faz aquilo que sempre eu conversei com você, assim, pra enganar a fome. Toma água, aí você ora e deita e dorme, tá bom, filho? Ai, Senhor Jesus, meu Deus, como que eu fico chocada de ver o meu filho pedir alguma coisa pra comer? Meu Deus, eu não tenho nada, Senhor, pra dar pra ele, pra comer, Deus. Vê o meu filho falar aqui, tá com fome, tem vontade de comer, Senhor. E eu não tenho nada, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de mim e do meu filho. Toca no coração dos teus servos, Senhor, pra que eles nos abençoem. E que veja a nossa situação, que nós não temos nada, meu Deus, pra comer, Senhor. Oh, meu Deus, o que que eu faço, Senhor? Eu não sei mais o que fazer da vida nessa situação tão difícil. Que eu tô passando na minha casa, meu Deus. E meu filho pedir, Deus, as coisas pra comer. E eu não ter, Senhor, mas eu confio na Tua palavra, meu Deus. Eu confio na Tua palavra, Senhor, que Tu fala, meu Deus. Que aquele que tem fé, Senhor, move montanha, meu Deus. Eu confio, Deus, que Tu vai mandar alguém, Tu vai entrar com providência. Pra dar um pouquinho pro meu filho comer, Senhor, Jesus. Eu não peço nem pra mim, meu Pai. Eu peço pro meu filho, Deus, nos ajuda, Jesus. Não sei mais o que fazer. Nossa, meu Deus do céu. Olha que hora que já é, já, meu Pai do céu. Já é sete e quinze e nada dele. Meu Deus, cadê esse menino? Cadê ele que não aparece? Vou chegar atrasada de novo. Aguardando ele, meu Deus. Olha, meu filho. Nós estamos atrasados sete e quinze. Eu não quero ir pra igreja. Como assim? Não quero. Não, mas qual é o motivo que você não quer ir na igreja? Porque toda vida você é do grupo de criança. Você canta, você louva a Deus. Você nunca tem uma vontade de ir na igreja. O que está acontecendo com você, meu filho? Porque a professora da nossa escolinha falou que Deus supriu nossa necessidade. Não, sim, com certeza. Deus supriu mesmo nossa necessidade. Você já tem experiência que Deus supriu as nossas necessidades. É por isso que nós temos que louvar a ele, agradecer, porque ele supriu as nossas necessidades. Então, qual que é a nossa gratidão com ele? É nós dobrar o joelho, orar, cantar, louvar. Então, quer dizer, ele supriu as nossas necessidades e nós louvamos a ele por ele suprir as nossas necessidades. Então, é assim, meu filho, quer saber de uma coisa? Vamos para a igreja, não fica desse jeito, tá bom? Vamos para a igreja. Nós precisamos louvar a Deus, porque ele supriu todas as nossas necessidades. Vamos para a igreja. Então, mais certo. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu salvo com a palavra de Deus, que abre suas Bíblias, de Mateus. Mas, no momento, eu quero que vocês só abram a Bíblia e deixem nesse versículo aí, nesse capítulo que eu pedi para vocês. Porque a palavra que eu tenho para essa preeleção é Pai, dai-nos o pão de cada dia. Quando Deus, Jesus, pediu a Deus, dai-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia que ele referia era o teu corpo, o teu espírito em nossas vidas. O segundo pão da nossa vida é o compartilhamento com nossos irmãos. O que nós estamos fazendo para com nossos irmãos? Será que nós estamos? Porque uma coisa é estarmos com Deus. Outra coisa é Deus estar conosco. Deus está o tempo inteiro conosco. Nós só estamos com Deus como quando passamos a fazer a vontade dele. Glória a Deus. Não sejamos como os fariseus, hipócritas, mas sim amáveis como Jesus nos ensinou. Glória a Deus. Então, irmãos, eu peço para vocês que reflitam nessa palavra, que sejam mais amáveis com o seu próximo, porque é muito fácil amar o próximo que está próximo da gente. Verdade. O difícil é amar aquele próximo que está distante, que é este próximo ao qual Deus fala e nos cobra. Fala a Deus. Irmãos, reflitam nessa palavra, leiam esse versículo e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Nossa, depois dessa palavra que o pastor mandou para a gente, o que você acha de a gente juntar um dinheiro e mandar para fora do Brasil para essas pessoas que estão precisando? Nossa, boa ideia, irmã. A gente deveria muito bem ajudar o próximo, né? Com certeza. Porque tem tantas pessoas do outro lado do mundo que estão precisando de ajuda. Olha, desculpa entrar no assunto de vocês, mas eu, sabe o que eu penso? Tudo bem, poderia ajudar as pessoas de fora, mas eu acho que também poderia ajudar as pessoas dentro da igreja. Ah, eu acho legal da sua parte. Porque tem gente que passa dificuldade dentro da igreja, mas ninguém sabe. Você falou a verdade, mas eu acho que ninguém aqui dentro da igreja está passando necessidade, não? Eu acho que não precisa. Verdade. Eles mal sabem que eu estou passando necessidade, e eu e minha mãe. Carita, o culto hoje foi uma bênção, né? Nossa, é verdade. Foi maravilhoso hoje o culto, hein? Nossa, o que você acha, gente, na casa da sua amiga? A Maria de Lourdes. A irmã Lourdes? Isso. Ah, dá para a gente ir lá, né? Eu tenho que levar umas roupas para ela também. Vamos, vamos sim. Cadê? Oi, irmã Lourdes. Chega aqui. Tudo bem, irmã? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha, será que hoje eu posso ir lá na sua casa, conversar, fazer uma oração? Pela senhora. Mas tem que ser hoje? Você se manqueia hoje? É, a gente gostaria de ir hoje lá na casa da senhora. Sabe, porque eu fico até chateada de falar isso. Eu não tenho nada para conhecer com você. Imagina, irmã, a gente não está indo lá para dar trabalho para você, não. A gente só quer fazer uma oração. Não, não é indo na sua casa para comer, não. Nós estamos indo para conversar, para fazer uma oração. Então, tá bom. Que sejam bem-vindas, irmã. Pode ir a hora que quiser, então. Tá bom, então. Eu vou aguardar vocês. Até mais tarde. Tchau. Eu vou aguardar, tá? Ficam com Deus. Ai, amiga, então eu já estou indo. A gente se encontra lá, tá bom? Tá bom, mais tarde a gente está lá. Tchau. Ai, meu filho, estou impressionada agora, não sei o que eu vou fazer. Nós passamos ali, saímos da igreja, encontramos as irmãs na porta da igreja, se combinando para vir aqui em casa. Eu não tenho nada para oferecer para elas. Meu Deus, o que eu faço? Mãe, mas se elas estiverem com fome, fala para elas tomarem água e ir dormir. Não, meu filho, mas não é bem assim. E quem diz o outro, a gente que é adulto, a gente pensa diferente. A gente pensa assim em ter algo diferente, não sabe? Um bolinho, uma pipoca, um chá, alguma coisa para agradar a pessoa. E, inclusive, nós não temos nada. Eu não tenho nem uma colher de café, de nada. Ai, estou impressionada com essa situação. Quem sabe, será que são elas? Oi, tudo bom? Dá licença. Licença. Oi, irmã Lourdes, tudo bem? Olha, irmã Lourdes, o que a gente trouxe para a senhora? Compras. Deus, compras. Deus tocou no meu coração para trazer para a senhora. Eu espero que a senhora não se encorse, tá? A gente está trazendo essas coisinhas aqui para a senhora. Ajudando a senhora. E ainda está chegando mais coisa, né, amiga? Nossa, irmã, que Deus abençoe. Meu Deus. Senta aí, irmã, senta à vontade. Se sinta à vontade, eu vou guardar. Deus abençoe vocês. Amém. Está vendo, meu filho? O que eu te falei? Que Deus toma providência com tudo. Você está vendo o que a mamãe falou para você? Que vamos, vamos, vamos para a igreja. Que tudo isso é resposta das nossas orações. E que nós tínhamos que agradecer a providência que Ele toma com nós. Nós dobrando o joelho e orando. Você está vendo? Obrigada, irmã. Se sinta à vontade. A gente vai sentando aqui. Tá. Obrigada. Nossa, minha, que bom que ela gostou. Verdade, minha. Irmãs, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como, quem foi que falou para vocês que eu estava necessitada dessas coisas? E como que vocês trouxeram até aqui? Eu vou explicar para a senhora. Foi uma visão de Deus. Esses dias eu estava dormindo e eu sonhei que o seu filho estava chorando com dor na barriga. E eu fiquei, assim, impressionada no meu sonho. Diz que ele chorando com dor na barriga. Dizendo que estava com muita fome. Muito, muito mesmo. Foi naquele dia no culto que a gente foi. O pastor pregou para ajudar o próximo e tal. E a irmã, lembro da irmã Natália. Falou que é para ajudar as pessoas de fora e tal. E aquela palavra do pastor Nelson foi uma confirmação de Deus. Foi uma confirmação dizendo para ajudar as pessoas próximas, as pessoas dentro da igreja. E aquele dia que a senhora estava de saída, que eu falei assim, irmã, vamos na sua casa te visitar. E você falou assim, irmã, olha, lá em casa não tem nada. Lá em casa não tem nem, se não, um cafezinho para vocês tomarem. Isso foi uma confirmação de Deus. Eu até avisei a irmã Talita, né? Sim. Visei a irmã Talita, vamos lá visitar a irmã Lourdes, né? Faz uma visita. Aí Deus tocou no meu coração trazer aquelas compras para a senhora. Olha, minha irmã. É uma compra assim, pequena, mas assim, Deus vai multiplicar aquela compra para a senhora. Eu só tenho que agradecer a Deus, as minhas orações, as orações do meu filho. Como eu falei para ele, que Deus supres as necessidades. Então, eu tenho certeza que foi sim Deus que te usou, Deus que usou o pastor para falar aquela noite. Porque nós já passamos tanta fome, tanta necessidade, tantas noites que a gente tira a noite orando. E ele, mãe, estou com fome, estou com fome. Eu vou lá e falo, meu filho, toma água porque enche os tomos d'água. Então, aquela sensação da fome passa. E a gente volta a orar de novo e pedindo, Senhor, abra a porta, usa o irmão, usa o irmão, Deus. Tu está vendo nossas necessidades, nós não aguentamos mais sofrer. Então, eu tenho certeza absoluta que foi Deus que tocou no coração de vocês, mas assim, para trazer essas coisas para nós. Porque é muito sofrimento. Eu fico até emocionada do que a senhora está passando. Nossa, que emocionada estou eu. Eu até falei para a irmã aqui que eu não acreditava que você estivesse passando por essa necessidade juntamente com o seu filho. E eu fiquei falando, nossa, mas a irmã Lourdes, mas ela vem aqui na igreja toda arrumada. Então, não aparenta que a senhora estava passando por essa dificuldade, essa necessidade. Então, eu peço desculpa para a senhora, porque assim, realmente aquela palavra que o pastor, né, o senhor Nelson falou, é realmente, a gente não pode ficar olhando só para a gente. A gente tem que perguntar para o próximo, a gente tem que conversar com o próximo. E ver o que ele está passando. Porque muitas vezes, irmã, a gente vê um irmão com a roupinha passada, vê um tênisinho no pé, ou vê um sapatinho com a graxinha, a gente não sabemos o que aquele irmão está passando na sua casa. Só porque a gente viu ele com a roupinha limpa dentro da igreja, a gente não sabe uma necessidade que ele está passando. É o meu caos, né, vocês sempre me veem assim com a minha roupinha limpa, trocadinha, meu filhinho também. Que a gente, por humilde que a gente seja, Deus não se agrada de nós andar de qualquer jeito, né. Olha, irmão, eu sei que aquela comprinha não é muito, mas que consiga suprir as suas necessidades, tá bom. Que que isso vai matar a nossa mãe? Olha, e outra coisa, pode ficar tranquila, que hoje eu vou pedir uma pizza para a gente comer. E olha aqui também. Pega na minha mão, meu filho, você está vendo como que Deus supra as nossas necessidades? O que que a mãe tem falado para você? Vamos servir a Deus, porque Ele supra as nossas necessidades. Você está vendo, meu amor, a insistência da mãe te levar para a igreja? É por uns atos desses. Olha, a partir de hoje, tudo que a senhora estiver passando dificuldade, se tiver um calão de luz atrasado, de aluguel de tudo, você pode entrar em contato com a gente, né, Mãe Salida? Com o pastor Nelson, a senhora pode, isso não é uma vergonha, né, a senhora pode contar com o pastor Nelson, explicar que está passando dificuldade, sempre a gente vai ajudar a senhora, tá bom? Obrigada, irmã, aquele versículo da Bíblia, se cumpre na vida de vocês, é para amar o próximo como ama a ti mesmo, né, e amar verdadeiramente os nossos irmãos de fé, porque para Jesus Cristo, nós aqui, nós somos irmãos, porque nós servimos a Deus, mas para Deus, nós somos muito mais do que o irmão de pai e mãe. Então, vocês estão cumprindo esse versículo da Bíblia, obrigada, aí eu quero dar um abraço em vocês, porque não tem nem como, não tem nem dia. Já ligou para a pizzaria? Que eu estou morrendo de fome. Vamos dar um abraço e esperar a pizza chegar. Ô, irmã, obrigada, irmã Luanda, obrigada por tudo, por tudo, por tudo que você já fez por mim, tá? Só tenho que agradecer a vocês e a irmã Thalita, muito obrigada também, tá? Deus abençoe, minha irmã querida, pelo seu esforço também, que Deus tenha usado vocês muito nos caminhos dele. Eu tenho certeza que muito mais Deus vai fazer na vida de vocês e Deus vai continuar tocando no coração de vocês e vocês vão ver a necessidade de cada um. Amém. Mas aqui na Terra, todos nós temos um chamado para uma coisa. Verdade. E pelo que eu estou vendo, o chamado de vocês é esse. Amém, né? Amém.